Yeah, 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 yeah Lifestyle e fake, yeah, dois, um, três, me cai de easy, yeah É só chamar, que eu sei que ela vem, yeah Se ex pra na, amiga vem também, yeah Life style e fake, yeah, dois, um, três, me cai de easy, yeah É só chamar, que eu sei que ela vem, yeah Se ex pra na, amiga vem também, yeah Esse ano, mano, eu tô fazendo grana Na estrada, todo final de semana Mulheres diferentes na minha cama Mas eu sei que elas querem status fama Agora ela só quer dar rolê de rap Percebeu que só nós sabe fazer treco Recade agora, é alvo de rei É tão normal, tem inveja dos moleque Guerra, yeah, 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 yeah Por um mês, em uma semana, fizemos essa data Olha meu time é primeiro, dos meus amigos eu sou fã Lifestyle brasileiro, forte tiro pro Vietnã E mais nada logo pulo, o seu grupo já tá chato Tão carente igual uns puto, e esse flow foi roubado Fala eu quero te ouvir, seu filho da puta eu quero te ouvir Na sua quebrada com todos seus parques a se fingir demência Passando por mim, vou nem discutir Da onde eu cresci, do Fontaliz, é Vietnã Não tive nem tempo de vencer com o René Que eu tava tirando umas fotos com o fã Cê fala de Glock, não sabe atirar Cê fala de gin, não tem pra gastar Cê fala de rua, de droga, de puta Mas é que sua cor não me deixa aceitar Mano eu já falei, cês ainda vai me chamar de Vida bandida, eu se vivenciei Cês nem precisam saber de onde eu Yeah, yeah, yeah Lifestyle fake Yeah, yeah Dois, um, três Fica aí de easy game Yeah, yeah É só chamar Que eu sei que ela vem Yeah, yeah Cês pra na Amiga vem também Yeah, yeah Yeah, yeah Lifestyle fake Yeah, yeah Dois, um, três Fica aí de easy game Yeah, yeah É só chamar Que eu sei que ela vem Yeah, yeah Cês pra na Amiga vem também Yeah, yeah Tchau, tchau. Tchau.